Quantas vezes você já foi até a geladeira e ficou lá por um bom tempo se perguntando o que comer para o jantar? Que tal um pouco de abacate na torrada? Ou macarrão ao alho? Você olha para o seu amado animal de estimação e acha que ele também merece uma mordida em sua saborosa refeição, certo? Errado! Abacate e alho são incrivelmente prejudiciais para o seu animal de estimação, tanto que podem até ser fatais. E pensar que tudo o que você queria era dar um petisco delicioso ao seu pet. Se você ama seu cão e quer o melhor pra ele, precisa saber o que pode matá-lo. Hoje, estaremos analisando 10 alimentos aparentemente comuns que podem prejudicar seu pet, abacate, alho e muito mais. Vamos começar! Número 10 – Abacates Um caroço de abacate é um risco de asfixia. Isso é um fato tão claro quanto a luz do dia. Os pais de pet saberiam melhor do que colocar ao invés de um caroço de abacate na tigela de comida do seu cão. Mas o que eles têm a dizer sobre o resto da fruta? Curiosamente, ou bastante assustadoramente, A maioria dos pais de pet não está ciente de quão prejudiciais os abacates realmente são para os animais. Abacates contém uma toxina conhecida como piscina. Percina é segura para o consumo humano e realmente contribui para reduzir os níveis de colesterol no corpo humano. Para animais de estimação, no entanto, a situação não é tão boa. Se um animal consumisse um abacate, ou qualquer parte dele, encontraria água acumulada em seus pulmões de tórax. À medida que a água se acumula, a capacidade de transporte e transferência de oxigênio do pulmão é prejudicada. Isso resulta em depleção de oxigênio, que geralmente se manifesta com tosse forte e sibílos. Alguns animais de estimação podem até desmaiar devido à falta de oxigênio fluindo para seus cérebros. A piscina também pode acumular fluido nas câmeras do coração, no pâncreas e ao redor do abdômen. Deixe-os longe de abacates. Eles podem matar seu amado animal de estimação. Número 9. Xilitol O xilitol é um ingrediente bastante comum hoje em dia. É um adoçante artificial normalmente encontrado em balas sem açúcar, produtos de panificação e creme dental. O xilitol é um adoçante à base de álcool, que foi considerado seguro para o consumo humano, mas não para o consumo animal. Se o seu cão mastigar acidentalmente um chiclete contendo xilitol, ele enfrentará uma queda drástica nos níveis de açúcar no sangue. Isso pode se manifestar como vômitos, tontura, depressão, falta de mobilidade e, eventualmente, convulsões e talvez até coma. É absolutamente crucial manter seu animal de estimação a quilômetros de distância do xilitol. Mantenha seu chiclete seguro o tempo todo. Você não pode culpar um animal de estimação por ser intrometido e querer dar uma mordida. Número 8. Cafeína Muita cafeína nunca foi uma coisa boa, nem para humanos e especialmente para animais. No entanto, pode ser difícil evitar completamente a cafeína. O componente está em praticamente todos os lugares, café, cacau, refrigerantes e qualquer tipo de bebida realmente. Você não pode proibir a cafeína, mas pode limitá-la para si mesmo e eliminá-la para o seu animal de estimação. É importante entender que os cães têm uma taxa de metabolismo rápido. Para contextualizar, seu metabolismo rápido é o que os faz envelhecer mais rápido. Afinal, um ano humano são 7 anos de cachorro. A cafeína é conhecida por acelerar nossa frequência cardíaca e nos deixar inquietos. Os cães podem sentir o efeito da cafeína em 9 miligramas por peso corporal. E em cerca de 60 miligramas, eles começam a ter convulsões. Uma xícara de café padrão tem cerca de 95 miligramas de cafeína. Se um animal de estimação ingerir muita cafeína, ele pode apresentar um ritmo cardíaco anormal ou insuficiência pulmonar, o que pode levar à morte. Número 7. Uvas Os cientistas ainda não descobriram o composto tóxico encontrado nas uvas, que tirou a vida de muitos animais de estimação. Enquanto eles estão nisso, o melhor que podemos fazer é manter nossos cães o mais longe possível da fruta. Em um estudo, concluiu-se que os animais de estimação começaram a sofrer sintomas de insuficiência renal após o consumo de um determinado número de uvas. No entanto, os sinais iniciais de insuficiência renal puderam ser vistos depois que apenas um punhado de uvas foi dado aos animais. Podemos não saber exatamente o que está causando insuficiência renal em animais por causa das uvas, mas agora sabemos que mesmo um punhado delas pode ser fatal para nossos amados companheiros peludos. Número 6. Álcool Curiosamente, o álcool não é completamente inseguro para os animais. Não é seguro, mas somente depois que um limite é ultrapassado. Esse limite, infelizmente, chega muito rapidamente, e é por isso que os especialistas não recomendam compartilhar uma cerveja com seu velho amigo. Os animais podem experimentar uma ressaca assim como os humanos. A única diferença é que a ressaca não vem na manhã seguinte, acontece ali mesmo. Seu animal de estimação ficará tonto, desorientado e começará a vomitar incontrolavelmente. Se o seu animal de estimação consumiu muito álcool, ele pode até começar a ter convulsões, entrar em coma e talvez até cair morto. Não são apenas as bebidas alcoólicas. A levedura fermentável produz álcool, que pode ser ingerido acidentalmente por humanos, para produzir o mesmo efeito. Além disso, a massa pode se expandir no estômago de um animal de estimação e pressionar seus órgãos, dificultando a respiração. Número 5. Chocolate O chocolate ganhou bastante notoriedade no mundo animal. É uma toxina que os animais não conseguem se livrar. O envenenamento por cacau é uma complicação comum e bastante séria do consumo de chocolate. Embora haja um limite antes que o animal experimente sintomas preocupantes, esse limite é de apenas 85 gramas. É melhor manter o chocolate longe do seu cão, do que arriscar que ele coma mais do que apenas uma mordida. O que torna a sobremesa favorita tão tóxica? O cacau contém cafeína e teobromina. Ambos os compostos causam vômitos e diarreia em animais, que podem eventualmente se manifestar como convulsões. Se não for controlado por muito tempo, pode até ser fatal. Número 4. Sal O envenenamento por sal é uma condição de risco de morte observada em vários animais domesticados que consumiram grandes quantidades de sal. Isso resulta em privação de água, que pode levar a doenças renais, edema cerebral e edema torácico. Os resultados, muitas vezes fatais. Especialistas deduziram que o limite para o consumo de sal é tão baixo, que seria melhor que os animais de estimação evitassem completamente o sal. Claro, você não pode simplesmente sentar seu canino e explicar os efeitos negativos do sal para eles. Eles não entenderiam você agora, não é? O que você pode fazer é manter as coisas que contêm sal, que é a maioria dos alimentos humanos, longe de seu alcance. Certifique-se de que seu animal de estimação não entre na cozinha sem sua supervisão. Os animais de estimação tendem a ser intrometidos e podem enfiar a cabeça em um recipiente de sal, se você não for diligente o suficiente. Número 3. Cebola e alho A maioria dos humanos não consegue imaginar uma refeição completa sem cebola ou alho. Para ser um animal de estimação, porém, a situação é bem diferente. Os animais não podem consumir cebola ou alho e a maioria dos alimentos humanos. Cebola e alho alteram os glóbulos vermelhos de um animal, diminuindo assim a eficiência com que transportam o oxigênio. Ou seja, sua capacidade de transporte de oxigênio. Se um animal consumir muito, eles podem ficar com falta de ar. Isso geralmente se manifesta como tontura, fadiga e tosse violenta. Sinais de anemia Se você suspeitar que seu animal de estimação comeu um pouco demais de algo que não deveria, leve-o ao veterinário imediatamente. Número 2. Maçãs Os cientistas descobriram algo sinistro sobre as maçãs. Uma maçã por dia não manterá o médico longe. Na verdade, pode apenas enviar você diretamente para o pronto-socorro. Imagine os efeitos colaterais prejudiciais que teriam em seu animal de estimação. Quando consumidas com moderação, são realmente saudáveis para os humanos. No entanto, nenhuma quantidade da fruta é boa para seu animal de estimação. Elas contêm um composto conhecido como cianito. Sim, você ouviu direito. As maçãs também contêm um pouco de cafeína. Com cianeto e cafeína, os animais apresentam sintomas de choque tóxico após o consumo. Ou seja, vômitos, tonturas e convulsões. Número 1. Nozes de macadâmia As nozes de macadâmia são prejudiciais para seus pets de várias maneiras. Infelizmente, não conseguimos especificar qual composto causa essas complicações. É seguro dizer que pode ser melhor manter seus animais de estimação longe delas. As nozes também contêm uma grande quantidade de gordura, que pode levar a um fígado inflamado e vários problemas gástricos. Um animal que comeu nozes de macadâmia demais, começa a perder a coordenação muscular, ficar tonto e desmaiar. Se o seu animal tiver comido muitas delas, ele pode até começar a ter convulsões e entrar em coma. É isso! Comente abaixo se gostou do vídeo de hoje. Não se esqueça de curti-lo e de se inscrever no canal, além de conferir alguns de nossos outros vídeos. Até a próxima!